Olá, eu sou Marília Veiga, eu sou design de interiores e eu estou hoje aqui para dar umas dicas como podemos fazer um quarto super harmônico e gostoso para o menino e uma menina conviverem juntos nesse mesmo quarto. Então a primeira dica que eu dou é a dica de cores, né? Sair um pouco do azul para o menino, do rosa para a menina, sair um pouco desse universo rotulado de que os meninos são azul, azuis e as meninas são rosas. Com isso eles vão conviver melhor nesse quarto sem ter o meu espaço ou o espaço dela e algum conflito nesse sentido. Então acho que hoje os brinquedos eles são mais unissex, então hoje você tem o tablet que tanto a menina e o menino podem brincar, você tem os brinquedos que montam, tipo Lego. Dá sim para em cada cama do menino da menina por algum elemento que determine que aquele espaço tem um toque feminino ou um toque masculino. Dica de materiais. Então que materiais nós vamos usar nesse quarto? De preferência os materiais laváveis, os materiais antialérgicos. Eu sou resistente a carpete, que eu acho que carpete mesmo lavável ele acumula muita bactéria, muita sujeira. Então a minha sugestão é não pôr carpete no quarto das crianças e sim um tapete, que pode ser um tapete de resina, lavável. Outra dica importante num quarto é a dica de segurança. Então nos móveis, se tiver gaveta, que essa gaveta não saia toda, que ela tenha um breque, isso tem que ser conversado com o marceneiro, para que se a criança puxar a gaveta, essa gaveta não venha a cair no seu pé e causar um machucado ou um dano. E se a criança for uma criança que gosta de ler, a minha sugestão é que os abajuros sejam de let. É uma lâmpada que é fria e que não vai, de jeito nenhum, queimar o dedinho da criança. As dicas que eu dei, necessariamente você não precisa ter um quarto amplo para pôr uma criança do sexo masculino e uma criança do sexo feminino. E pelo que eu escuto dos meus clientes, esses irmãos que convivem juntos na infância, acabam sendo grandes amigos quando tem quartos juntos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.